Oi gente, eu estou aqui de volta hoje para falar sobre o livro O Serio Nada de Sartre, agora muito com a preocupação de responder alguns comentários do primeiro vídeo. O canal teve um bom acesso com aquele vídeo ali, muitas pessoas assistiram, e aí teve alguns comentários, algumas perguntas, e eu vou tentar responder, esclarecer ou reproblematizar algumas coisas para que as pessoas que colocaram os comentários e qualquer outra pessoa interessada no assunto possa pegar e continuar desenvolvendo. Bom, antes de qualquer coisa, não se esqueça de dar o like no vídeo, se inscrever no canal e também acompanhar redes sociais e tal. E veja meus livros também, está aí na descrição do vídeo. Um deles inclusive tem a ver com o que eu vou falar hoje. Bom, a primeira questão veio de uma moça, uma pessoa que estava assistindo um vídeo, que comentou, se inscreveu lá, chamada Débora, e que ela perguntou sobre a questão do desejo no capítulo 3, da parte 4, se não me engano, do livro, que é a parte sobre o outro, o ser para o outro. Então, recapitulando um pouco o que a gente viu naquela aula, o ser para o outro é nada mais do que o mesmo ser para si, o ser humano, sendo que os elementos condicionantes das escolhas, das atividades feitas pelo ser para si, são direcionadas ao outro. E aí, nessa parte, que é sobre o ser para o outro, o Sartre vai colocando que maneiras o ser para si lidar com o ser para o outro. E aí ele fala, por exemplo, do masoquismo e do sadismo, masoquismo e sadismo como sendo elementos componentes dessa maneira do ser para si lidar com o outro, são relações complementares e se refletem. Então, o masoquismo seria aquela relação em que você se objetifica para o outro, abre mão, de certo modo, da sua subjetividade em favor do prazer do outro, enquanto que no sadismo é o oposto. Você objetifica o outro ao extremo ao ponto de eliminar toda a subjetividade do outro para o seu prazer. Mas, de qualquer jeito, não foi essa a questão. Mas é só contextualizando o fato de ele relacionar, o Sartre relacionar o ser para o outro, não como se fosse uma espécie de outra subjetividade, mas apenas como o sujeito, a subjetividade para si lidar com o outro. E é sempre em relação a si mesmo. Por isso essa relação sempre de objetificação. Daí, quando ele vai tratar do desejo, especialmente de natureza sexual, mas independente disso, o desejo em relação ao outro, a psiquiatra vai dizer que, dependendo do autor, que o desejo seria uma expressão da subjetividade. Então, o desejo por um objeto mesmo, por exemplo. Eu tenho um desejo por um livro. Aí eu vou lá e pego o livro. Mas o livro é um objeto. Ele é um ser em si. Então, não tem como... A problematização disso é mínima. Certo? A questão é muito maior quando o objeto do desejo é um outro ser para si, uma outra subjetividade. Que aí tem toda uma questão de reconhecimento do outro como sujeito. E aí, eu me lembro que ele fala a questão do olhar como ser importante para isso. Então, quando o olhar do outro reflete a maneira como eu estou tratando o outro, como objeto e não como sujeito, acaba me objetificando também. Então, eu meio que me reconheço como sendo objeto também. Então, há todo um processo de reconhecimento de si no outro, fazendo com que haja a possibilidade da relação de respeito entre os sujeitos. Então, pelo menos, é a consequência ética. Ele desenvolve a coisa muito mais profundamente. Como tinha um debate muito forte na época sobre muitos aspectos da psicanálise, da psicologia. E ele estava inserido nesse debate, apesar do livro ser anterior às questões mais problemáticas. Então, a rixa, por exemplo, entre ele... Rixa intelectual, não pessoal. Entre ele e o Claude Lévi-Strauss mesmo é famosa, porque ele defendia que nada se impõe sobre a escolha do indivíduo. O ser para si é completamente livre, dentro de um certo condicionante, que ele não pode escapar, mas todas as escolhas a partir desses condicionantes são livres, inclusive tornando inviável a noção de inconsciente. Então, a noção de inconsciente seria sempre uma forma de escapar da subjetividade, escapar do eu livre. Então, dizer que o inconsciente dita o comportamento seria uma maneira de escapar da liberdade. Daí, uso como má fé. Eu falei isso em outro vídeo já sobre subjetividade. Então, podem ver aí como é que... Eu tento apresentar esses posicionamentos diferentes sobre a subjetividade e a ideia de inconsciente ou não. Então, como o Sartre defende essa inexistência ou, talvez, inatividade, a inefetividade do inconsciente para ditar o comportamento, o Lévi-Strauss, sendo um antropólogo estruturalista, ele vai dizer que o comportamento dos indivíduos é ditado pelo inconsciente, pelas estruturas inconscientes que fazem parte da sociedade. E mais ainda na própria psicanálise, seria o inconsciente quem vai ditar a maior parte dos comportamentos conscientes, sendo que o indivíduo não teria consciência plena, a não ser que faça terapia, né, psicanálise, para poder entender o seu comportamento a partir da compreensão da existência do inconsciente e dessa forma de compreender a sua expressão, a sua expressão consciente daquilo que está no inconsciente, que seria a maior parte do sujeito. Mas, independente disso, né, quando a gente trata sobre desejo, como a Débora perguntou, o desejo é uma expressão do sujeito, é uma expressão do sujeito diante de coisas que ele deseja, né, no caso, objetos em si, não tem tanto problema, né, Ele busca algo e aí ao buscar, ao desejar, ele pode conseguir ou não e ele vai ter que lidar com isso. Quando é com o outro sujeito, a complicação é justamente pelo reconhecimento da sua subjetividade, da subjetividade do outro e da maneira como cada sujeito objetifica o outro, certo? E aí, bom, não sei se deu para desenvolver o suficiente sobre o que a Débora perguntou, mas eu passo para o outro comentário, né, de outra pessoa que assistiu o vídeo, fez um comentário, deve estar lá, né, eu não apaguei, apesar de meio pesado algumas coisas, mas, de qualquer jeito, é legal que haja sempre essa discussão. O outro comentário fala da... da... como se a expressão, né, a filosofia sartreana fosse fraudulenta porque afirma uma forma de liberdade não sei se plena, mas é radical, né, não sei se plena, mas é muito mais radical. Liberdade radical do ser, do ser para si, e ele diz que isso é fraudulento porque, na verdade, haveria toda uma fonte de determinismo em cima das escolhas, e ele cita um exemplo, né, que... ele está no livro, eu realmente não lembro, né, daquele exemplo, em que uma pessoa pode fazer o que quiser numa situação social, mas uma série de condicionantes o impede de fazer. Então, não haveria escolha. Bom, a questão é que o comportamento dos indivíduos que são sujeitos, né, ele é livre de uma maneira radical, segundo o sartre, porque cada escolha que é feita radicalmente tem um reflexo nas outras escolhas subsequentes, porque tem que se lidar com a consequência, né, então, se eu escolho ser uma pessoa totalmente contra a ordem, alguém que vai sempre contra a ordem, contra as regras da sociedade, então todo o meu comportamento vai estar ligado a essa maneira de ser, né, que isso aí foi uma decisão radical. E aí, até mesmo quando eu for, talvez, aceito por um grupo, eu vou ter que ir contra esse grupo por causa dessa minha decisão radical. Bom, os condicionantes, eles não são estáticos, né, então sempre há condicionantes sobre o comportamento. E aí é o grande problema, né, é a grande questão. O sartre faz sentido que ele falasse sobre isso justamente nos anos 40, né, o livro foi publicado em 43, durante a ocupação nazista, porque havia um processo nítido de repressão dos comportamentos, certo? Então, os condicionantes a respeito do comportamento dos indivíduos eram muito presentes. Então, por causa disso, talvez tenha sido, não dizeria fácil, né, mas ele estava num contexto adequado para fazer uma elaboração daquele tipo, já que ele intelectualmente provocava, ele esperava uma reação da França, do povo francês, em relação à ocupação nazista. O que acabou não vendo, apesar de ter havido a resistência, né, uma forma de guerrilha, tá, mas, na verdade, a França só foi desocupada com a chegada dos aliados. Então, meio que os franceses aceitaram a presença nazista até eles serem expulsos pelos outros, né, pelos outros aliados, quando chegaram. Então, o sartre, quando trabalha esses condicionantes, assim, talvez ele se perca, não sei, eu nunca achei realmente, eu sempre entendi bem essa ideia dos condicionantes como sendo algo que você tem que lidar, certo? Então, lidar de uma maneira radical. Então, se você, me lembro bem do exemplo que ele dá do casamento, né, se você aceita se casar num sistema monogâmico, religioso ou não, laico e tal, mas se você aceita aquilo ali radicalmente, então você vai ter que lidar com a consequência de sempre ter que lidar com aquilo. Mesmo que você, em algum momento, escolha cometer uma traição contra aquele juramento monogâmico, digamos assim, vai ter que ser por conta daquele julgamento inicial. Então, você vai ver como uma traição porque você fez aquela escolha radical. Então, se isso liberta menos ou não, se isso tira a condenação da liberdade ou não, ou se isso demonstra mais um determinismo do que um voluntarismo, né, por conta dos sujeitos, eu realmente não sei como chegar a uma decisão. Isso aí sou eu, no meu posicionamento, cético. Então, eu não tenho como dizer para você, né, colega que colocou o comentário, se há um determinismo de fato ou se há um voluntarismo de fato, se há escolhas livres ou se há determinações dos condicionantes que forjam a liberdade, como no filme Matrix, né, você tem a ilusão de escolha, mas, na verdade, você está ali dentro de um sistema. Não dá para chegar a uma decisão, certo? Então, isso aí é meu ponto de vista cético, dizendo para você que não há como responder afirmativamente sobre nenhuma coisa nem outra. Mas eu gostei de ter refletido sobre o assunto e ter colocado isso novamente para vocês, a partir do livro Ser de Nada, de Sartre. E espero que tenha esclarecido ou levantado novas questões. E quem quiser continuar acompanhando aí as discussões, é só colocar mais nos comentários que eu vou tentar dar conta o melhor possível. Certo? Então, se inscreva no canal, dê um like e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí